Música 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 Fala ai pessoal Chakal aqui e hoje olha Que coisa linda Trailer Park Chegou hoje Atualização no russo Eu baixei o patch E já vou fazer Um vídeo pra soltar pra vocês ai Bom, vamo lá, primeiro vou mandar no mapa Conhecer a bagaça aqui Ae Que bacana, ele toca Dispara o alarme da bagaça Vamo conhecer Ixi Maria, tem um monte de gente aqui Eu pinguei Pra variar vermelho, mas tem bastante gente assim Aaaaai que legal Viram essa galera Eu acho que eu acertei o cara A bagaça tava Tava saindo O Aaaa A bazuca dele Ele lançou E o que aconteceu? Eu acertei ele Eu acertei o tiro da bazuca Lá que Que ele disparou Frag Frag aqui é difícil É uma bosta Não tem como E eu vou andar no mapa Agora pra vocês verem o mapa Beleza Aqui tem uma parte meio Subterrânea aqui Pros cara se abrigar aqui Sei lá o que Eu to de M4 Eu to de M4 Porque não tem outra Parra Já vencei a minha AUG E eu vou de M4 mesmo Tomei o HS do maluco aqui Vamo lá Mandar no mapa aqui Vamo pela esquerda agora Aqui a gente sobe lá e pega a bazuca É É É isso mesmo A bazuca fica naquele caminhão Fica naquele caminhão Naquele lá caminhonete E... E vamo ver Eu não conheço o mapa não Tá gente Eu to jogando agora Vi alguns vídeos Tá Eu vi alguns vídeos e Porra Feio Vai cagar Liga É Veja que tem uns barracão aqui ó Tipo uns hangar lá Bonito pra caralho Que chique Deixa eu ver se tem alguma coisa Não tem nada pra modificar essa porra Eu vou... Aqui eu vou jogar que nem lixeiro galera Por que? Eu vou catar arma no chão Só achar uma aqui Dedãozão não funcionou Porque essa porra não mata Mas tem bastante gente de M4 Vai filho Fica ai Boa Jogar um flashzinho nos caras lá Ah ela ta ali ó Vou pegar ela aqui ó Se eu consigo pra lá Agora sim Show de bola Vamos lá Nossa que vesgada mano Toma filha da puta Gostaram ai galera? Você viu só que chique Então ela fica ali De repente... Acho que de hora em hora ali Minutos em minutos ela nasce Ah essa porra não disparou alarme Vamos lá de novo Vamos lá de novo Ah não mata essa M4 velho Pelo amor de deus É uma bosta Mas da nada Mandar no mapa aqui pra conhecer essa bagaça Sai 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 Não morreu Não morreu Então cara... Ah é o cara aqui velho Porra Morri na faca Eu to acostumado a morrer na faca No Brasil aí No nosso Warface Eu só morro na faca Carai Não tem jeito mesmo Não da pra destruir essa porra É... Eu pude perceber que tem fila ali pra pegar a bazuca Viu cara Olha lá Vamos pegar aqui ó Eu vi correr um cara pra cá Tem uma casa aqui destruida Puta é foda velho O que acontece? O cara já me viu Então eu tenho que usar muito O som do jogo Pra mim tá Tentando entrar no pre-fire nos caras Porque senão é foda Mas eu não... Bacana, bacana o mapa Gostei pra caralha Morre aí lazaretto Vamos dar um role aqui ó Aí ó Morri porque eu tava mostrando o mapa pra vocês Você viu que Esses carros aqui Esses furgões Eles... Eles disparam Quando você... Você... Dá uns tiros nele O alarme Dispara Tô jogando as... Quarenta e nove Quarenta e oito Cinquenta e oito FPS Tá batendo aqui pra mim Mas tá bom Dá pra jogar bagaça aqui mesmo Então... O que que eu vou fazer galera? Eu vou postar este vídeo O Hector já postou um lá Eu vou postar esse aqui também Ele postou do americano Eu vou postar do russo No canal Do clã e no meu canal Então quem puder Dá uma força lá Cola lá e... Inscreva-se claro Quero ver se eu bato aí Três mil inscritos rapidinho Com a ajuda de vocês É claro Cai daí Foi dois A pavala Que é foda cara Essa porra Que os caras Disponibilizam aqui É de foder Vamo lá galera ó Ó, tá vendo ó MG3 cara Essa porra É uma porra É bosta mesmo cara Vai tomar no cu Essa arma aqui Chegar lá no Brasil Isso aqui Nós estamos fodidos Com essa merda velho Ó lá Dá uma olhada nisso É se foder Ó o cara aqui rapaz Ó, não matei o cara Tá vendo só? Que merda Eu não conheço o mapa Onde que ele tá mesmo? Aqui ó Agora foi pra vala Eu vou pegar aquela MG Pra vocês darem uma olhada Só o corpo dele sumir ali Aqui ó Ó lá galera Tô aqui Com a MG Eu só vou Ai não mata eu não Por favor Ó lá ó A recarga dela ó Percebam que é lenta Apesar que eu tô sem luva Sem porra nenhuma né Padrãozão De tudo Olha ela aí Quem vai jogar assassinato Com isso aqui Vai ser boa pra caralho Aaaa Olha o cara Tá ali Eu vou pegar ela de novo Ah velho Se liga Deixa eu pegar esse AMG 3 aí velho Não quero essa aqui Nem essa Quero essa Via da puta Não deu pra pegar não Ó uma AUG aqui Boa Vamos com a AUG Vocês viram então A AMG Como ela é Como ela é Vocês viram que regaço Tem arma Que cadência fudida Que tem Pro marrambão né meu Sai daqui meu Você ta fazendo o que aqui Lazarento Vocês viram que regaço Que Que ela Vai fazer Quando ela vier né Ah gente Borra velho Bom deram pra você Vocês tem uma noção Do mapa Tá o mapa é bacana Muito bom Show de bola esse mapa Gostei pra caralho Eu vou dar uma delicheiro Vou dar uma delicheiro aqui Porque Não tem como Meu time ta perdendo De lavada Dedãozão funcionando Os caras tudo na nossa base Um mapa bem Bem desenvolvido Cara Show de bola O cara aqui em cima Sai dai Lazarento Ai Ai ó Meu É foda cara Com esse ping É Matar Aqui É desgraça Vamos por aqui ó Aqui tem como subir também Nossa Tem um meio tiro lá Ai dali Bom é isso ai galera Espero que tenham gostado Saindo novidade no russo Vou jogar pra vocês aqui no canal Tá Pra gente Ficar meio atualizado Da Do que vai vir Pro BR Maravilha Até o final do ano Acho que eles vão igualar ai Ao Airface Russo Alguma coisa assim Tá E é isso ai Se gostou desse vídeo Aquele like Adicione os favoritos Vamos chegar a 3k de inscritos ai rapidinho E um abraço a todos Deixem nos comentários ai Ta Alguma opinião De gameplay russo Lógico Que eu procuro ta fazendo pra vocês ai também Valeu Fui Um abraço a todos